Fale dele pra mim, ajude ele a pensar que sou eu o da vez Foram mais de dois cafés, mas a forma vazia e fria Que olhava quando me pereirou, não quis saber mais Minha solidão que segura você pra deixar, você deixou Fale dele pra mim, ajude ele a pensar que sou eu o da vez Foram mais de dois cafés, mas a forma vazia e fria Que olhava quando me pereirou, não quis saber mais Minha solidão que segura você pra deixar, você deixou Dava tanta coisa, dava nó de nós Dava tanta coisa, dava nó de nós De nós De eu Não deu pra segurar, nem deu Nem deu pra evitar os erros Não deu pra segurar, nem deu Nem deu pra evitar os erros E o que deu foi 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 Foi você E o que deu foi Cair E o que deu foi Eu fui até o ponto Que eu Achei que deu Cair Eu fui até o ponto Que eu Cai Eu fui até o ponto Que eu Achei que deu Caio Eu fui até o ponto Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui Nossa, como a gente